Pessoal, antes de iniciar a parede, vem ver o perolizado do produto aqui. Vem ver. Olha isso aqui. Vamos começar mais uma transformação, pessoal. E aqui nós vamos usar o cimento perolizado, tá? Quem conhece, quem segue o nosso trabalho, sabe que a gente tem dois tipos de cimento queimado. O tradicional e o perolizado, que é aquelas esferas de pérola que eu sempre mostro pra vocês. Vamos lá. Aplicação, pessoal. A parede já tá lisa, tá bom? Tá pintada de branco já. E a gente vai começar. Isso aqui é a primeira demão. Nunca se importe com a primeira demão, porque ela fica toda assim mesmo. Todo mundo que acompanha meus vídeos sabe. Ó, tira o excesso do produto, ó. Tira o excesso. Certo? Se a parede tiver um pouco, por exemplo, assim, ó. Ela tá um pouco desgastada aqui. O produto vai uniformizar, tá? Não fica preocupado. O segredo do cimento queimado, pessoal, é tirar o excesso. Tá vendo, ó? E a primeira demão fica assim, toda manchada mesmo. E esse é o processo, ó. Tira o produto, aplica, tira, aplica. Sem, ó. Tira o excesso pra poder ficar lisa. E aqui vai ficar bem legal, porque a gente tá combinando. A gente tá fazendo um tom sobre tom aqui. Essa cor aqui é a prata nobre. Tá? Ela lembra muito um aço escovado. Sabe a cor de aço escovado? Ela lembra bastante. E é isso que o cliente queria aqui. Ele queria uma cor que lembrasse o aço escovado. Eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E nós vamos fazer... Vou colocar, ó. Toda aquela parede até o final. E ainda hoje vocês vão acompanhar o resultado. Volta aqui. Ó. Nunca deixe o excesso. Tira o excesso, aplica, ó. Tira o excesso, aplica, ó. Pronto. Vocês nem imaginam como vai ficar essa parede. Eu vou mostrar tudo pra vocês aí. Eu vou pra trás pra mostrar aqui a combinação de cor. Não dá pra vocês saberem como vai ficar, porque tá tudo lanchado. Mas é o único cimento queimado do mercado. Perolizado, metalizado, apeludado. Eu dou vários dados pra ele. Porque pra quem quer pessoalmente. E não existe também um cimento fácil de aplicar desse jeito. Sim, todos os outros e todas as outras marcas. Você precisa de uma espátula de inox pra aplicar. É uma massa que vem em outra consistência. Como eu aplico bastante. Desde há quatro anos atrás eu venho aplicando, 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 aplicando. Eu deixei o produto na consistência certa. Pra todos os que conseguirem aplicar. Tá vendo, ó. Não deixa as partes brancas. Procura fechar tudo na primeira. E eu vou mostrar. Primeiro e segundo ademão pra vocês. Acompanhe. Pessoal, agora vamos fazer a mágica acontecer, que é a segunda ademão. Vou mostrar o efeito do cimento perolizado pra vocês. Que é aquela mancha apeludada. Vamos lá. Olha só. Primeira ademão. Feio pra caramba. Parece que a parede não tem solução. Vamos lá. Põe o produto na parede. E vem esticando ele, ó. Vem tirando o excesso, ó. Tá vendo, ó. Vem tirando o excesso. Vamos ver se a gente já consegue mostrar o efeito apeludado pra vocês. Tá pra mostrar pro vídeo? Não. Ó. Ó, pessoal. Mais claro, mais escuro. Essas são as manchas do cimento perolizado. Não é aquelas manchas rústicas, tá vendo? Aquelas manchas mais bem manchadas. Ele é um acabamento, ó. De veludo mesmo. Ó. Assim fica de uma cor. Ó, tá vendo, ó. Fica de uma cor, fica de outra. E vem tirando o excesso, ó. O produto tá aqui na parede, ó. A gente vai tirando e vai espalhando ela, ó. De onde tem pra onde não tem, ó. Ó, as manchas. Tira essas rebarcas, ó. Deixa bem liso. O cliente vai pirar nessa parede. Tá ficando muito top. Ele queria uma cor próxima do aço escovado. E eu acho que a gente acertou. Olha isso. Ó o trabalho. Ó as manchas. Ó. Vem cobrindo onde ficou mostrando um pouco de falha, ó. O produto já vai... Aí você vai deixando as manchas do jeito que você quer. Ó. Assim, assim, assim. Ó, tem mais produto aqui. Tirando. Valeu, pessoal. Já vou mostrar o resultado dessa parede pra vocês. Valeu. E fiquem aí, ó. Com essas manchas, ó. 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 Valeu. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal